DJ William, detona meu DJ! Diretamente da ousadia, é o moleque da putaria Dá licença aí, pô, é o CH da Z, ó, brabo demais Trajado de lacoche passando na tua telinha De glock, de mira, laser, de radinho e mochilinha Não pode ver bandido que ela fica safadinha Perde a noção do perigo, fica toda molhadinha Olha a tropa da lalá passando na sua telinha Trajado de lacoche, de glock, de mochilinha Trajado de lacoche, de glock, de mochilinha Olha a tropa da lalá passando na sua telinha Trajado de lacoche, de glock, de mochilinha Trajado de lacoche Beatriz perde a linha, Beatriz perde a linha Quando vê os criminosos de glock, de mochilinha Beatriz perde a linha, Beatriz perde a linha Quando vê os malvadão de globo e de mochilinha Beatriz perde a linha, Beatriz perde a linha Quando vê os malvadão de globo e de mochilinha Ele é melhor que ele não resista Eu quero o M1, tá? P.A.C.S. no beat Bota, 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 piranha Trajado de lagoche passando na tua telinha De globo e de mira, laser, de radio e mochilinha Não pode ver bandido que ela fica safadinha Perde a noção do perigo, fica toda molha Olha a tropa da lala passando na sua telinha Trajado de lagoche, de globo e de mochilinha Trajado de lagoche, de globo e de mochilinha Olha a tropa da lala passando na sua telinha Trajado de lagoche, de globo e de mochilinha Trajado de lagoche, Beatriz perde a linha Quando vê os criminoso de globo e de mochilinha Beatriz perde a linha Quando vê os malvadão de globo e de mochilinha Beatriz perde a linha Quando vê os malvadão de globo e de mochilinha Ele é melhor que ele não resista Eu quero o M1, tá? P.A.C.S. no beat Bota, 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 piranha P.A.C.S. no beat P.A.C.S. no beat P.A.C.S. no beat Amém.